Todo o Brasil tem acompanhado o revezamento da tocha olímpica por mais de 325 cidades. O percurso começou em 3 de maio em Brasília e passará por Barretos no dia 19 de agosto. A equipe da Secretaria de Esportes da cidade vem mobilizando munícipes para o trabalho voluntário durante a realização do evento na cidade. O comboio que vem acompanhando a tocha é muito grande, em torno de 13 a 15 veículos. Então nós precisamos, não pode estacionar carro nesse trajetório. Então precisamos dos voluntários para que possam orientar a população a não estacionar. Senão o comboio não consegue passar. Os interessados em colaborar deverão entrar em contato com a Secretaria de Esportes. A adesão tem sido positiva. A adesão está sendo legal, o pessoal está abraçando a causa. Nós tivemos já apoio do tio de guerra, dos escoteiros. Mas quem quiser também colaborar, pode procurar a gente aqui na Secretaria através da nossa secretária Kátia. Nós entramos em contato e vamos colocar pessoas também no dia para trabalhar conosco. E aí E aí E aí E aí E aí